Se você tá doido pra arrumar amigos que te alegrem conversando com você Você é retardado por acaso? Você vê o lugar certo, pois nesse vídeo eu vou te apresentar os 10 melhores jogos multiplayer com chat de voz disponíveis no Android. Meu nome é Eric, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Black2K. Já estraula o dedo no like e se inscreve no canal pra não perder as novidades de jogos mobile. E aí, já deixou o seu like? Então bora pro vídeo, pois ele só começou! E no décimo lugar, temos o jogo Off-Road Simulator Online. Já entrou naquele jogo de carro, onde você tá lá de boas, dirigindo o seu carro, aí vem um doidão e bate com tudo no seu carro e você não pode falar nada porque o jogo não tem um chat de voz? Pois nesse jogo aqui, você não vai ter esse problema. O jogo tem um chat de voz e você vai poder entrar no mapa com até 10 pessoas pra fazer várias missões, corridas e aquela zoeirinha de leves. O mapa do jogo tem vários obstáculos, penhascos e até lama. E você pode fazer várias missões, conseguir moedas e comprar carros ou caminhões que serão melhores pra andar nesses lugares. E se você ou seu amigo ficou preso em algum buraco e não consegue sair de jeito nenhum, vocês poderão usar um gancho igual do Scorpion e puxar até sair. E no nono lugar, temos o jogo Brutal Strike. Depois de ter estudado o dia todo, ter feito todas as suas tarefas, não tem nada melhor do que jogar um bom FPS pra atirar aquela onda e mostrar que além de inteligente, você é pro player nos jogos também, né? Ué! No Brutal Strike, você vai ter diversos modos pra testar sua habilidade. Você vai poder jogar em partida de 5 vs 5 em um mapa pequeno, com vários modos de jogo, como por exemplo, o modo de armar e desarmar a bomba, resgate de reféns ou mata-mata entre equipes. E você pode também usar o chat de voz pra você pedir aquela ajuda caso você esteja em uma enrascada. Ajuda o maluco que tá doente! Além de vários outros modos, como sobrevivência zumbi, Battle Royale ou até mods que o jogo mesmo te dá essa opção. O jogo está bem completo e otimizado e tenho certeza que diversão não vai faltar aqui. E no oitavo lugar, temos o jogo Fur Surround. Se você já jogou Among Us, vai se interessar nesse jogo aqui. Diferente de Among Us, Fur Surround tem gráficos 3D que são bem legais e uma jogabilidade muito boa. Mas o objetivo aqui é o mesmo. Onde se você for um dos mocinhos, você vai ter que fazer várias missões no mapa e ficar esperto porque o assassino pode ser qualquer um. Hum, será? Será meu... Será? Agora caso você seja o assassino, você vai ter que matar suas vítimas usando suas habilidades e artimanhas pra não ser pego pelos outros jogadores. E toda vez que alguém achar a vítima, vocês terão que ir pra uma sala de reunião com chat de voz pra debater quem é o assassino. E você vai ter que mentir o seu paradeiro, criar álibis enquanto as outras pessoas estão te acusando de mentiroso. Foi você sim! Não fui eu não! E no sétimo lugar, temos o jogo Hack Room. Esse jogo não dá nem pra explicar direito o que ele é, mas eu posso falar que ele é um jogo que não vai faltar coisas pra você fazer. Nele você vai poder explorar por um mundo gigante com vários mapas diferentes, além de você mesmo poder usar sua imaginação pra criar sua própria sala ou mundo do jeito que você quiser. Você pode ainda personalizar seu personagem com várias skins e acessórios deixando ele a sua cara. Além disso, você vai encontrar milhares de pessoas fazendo diversos tipos de coisas, como dançar, brincar de esconde-esconde, jogando sinuca ou apenas batendo aquele papo saudável. Por que está me olhando, idiota? Nunca me viu, não? E no sexto lugar, temos o jogo Super Suze. Um jogo multiplayer que também é muito parecido com Among Us. Nele você vai ter que ser frio e calculista pra tentar sobreviver até descobrirem que você é a ovelha negra. Se eu não sou, as pessoas que estão fazendo isso comigo... Ou você pode matar todo mundo caso você seja um impostor e fazer aquela leve atuação pra eles acreditarem que você não é um impostor. E se eu não sou, todo mundo que está se levantando contra mim, você vai viver, vai cair um por um. Aqui vocês estarão em uma espaçonave, e vocês serão divididos em três grupos e farão estratégias pra conseguir sobreviver. Sendo que cada pessoa vai ter sua tarefa e condições pra vencer a partida. O jogo tem um modo clássico e um modo ranqueado, onde praticamente você vai subir no rank e seu nível de mentiroso também, né? Mentiroso! E no quinto lugar, temos o jogo Teganshi. Já pensou você estar internado no hospital e bem quando você vai receber alta, você acorda às duas da manhã e descobre que o hospital é assombrado. E você fica trancado com um fantasma querendo devorar sua alma e dos seus amigos medrosos. Pois é, aqui você vai poder viver isso e muito mais. Mas o objetivo do jogo é sobreviver a uma noite de terror pra conseguir sair do hospital, fazendo pequenos objetivos sem ser pego pelo fantasma. No jogo, você pode chamar seus amigos e usar o chat de voz pra falar ou gritar igual uma velha assustada. E o jogo é bem divertido e assustador. Duvido que você consiga jogar sozinho sem se cagar de medo. E no quarto lugar, temos o jogo Six of Wander Missions. Esse é um jogo de Battle Royale, onde seu objetivo é chegar numa ilha que estará lotada de player que querem te matar de morte matada pra conseguir pegar tudo que você tinha, porque eles são uns caras de posição. Mas caso você seja bom de bala, você vai ter que sair loteando e matando todos que encontrar pela frente, até você conseguir ser evacuado do mapa e assim levando todo seu loot pra conseguir vender pros outros players ou você mesmo usar. E você pode também chamar seus amigos ou jogar com outras pessoas aleatórias e usar o chat de voz pra pelo menos falar que morreu. Morri! E no terceiro lugar, temos o jogo Life After. Pra quem gosta de um jogo com o tema mais de sobrevivência, pós-apocalíptico com o mundo aberto, talvez você queira dar uma olhada nesse aqui. Pois nele você vai ter um mundo aberto gigante, cheio de zumbis e chefes zumbis pra enfrentar. Nele você vai poder escolher jogar entre humanos ou humanos menos zumbis que tomaram caldo de cana e saíram vagando por aí. E no jogo você vai ter diversas missões pra você fazer e você pode enfrentar outras pessoas em mapa PVP. Além de você poder construir sua própria casa e ter que defender ela de zumbis que vão querer um pedacinho do seu cérebro de todo jeito. Complicou! Além disso, a qualquer momento você vai poder criar um grupo e chamar seus amigos pra te dar uma mãozinha. O jogo é bem divertido, mas é muito pesadão, então talvez nem rode no seu noca-tijolão. E no segundo lugar, temos o jogo Salsajmen. Um jogo um pouco diferente que pode surpreender, porque você vai controlar uma salsicha. É, o cara teve a brilhante ideia de criar um Battle Royale de salsichola. Mas que porra é essa? Aqui é padrão, é o mesmo da maioria dos outros jogos de Battle Royale. Você vai cair de uma nave em um mapa bem grande e você vai ter que ir à procura de armas e dar tira em todas as salsichas que encontrar pela frente. Mas não se engane, além de ser bem engraçado você ver um monte de salsicha brigando pra ficar em primeiro lugar, você pode também chamar seus amigos pra levar a surra de salsicha. O jogo está bem bonito, tem vários outros modos de jogo pra você jogar. Além de ter diversas skins que vão dar aquela aprimorada na sua beleza e fazer com que você seja uma salsicha diferente. E no primeiríssimo lugar, temos o jogo Grand Criminal Online. Pra você que está afim de ser um gangster, um executivo ou um trabalhador que está tentando ganhar a vida honestamente. Mano, eu sou trabalhador, você é povinho. Aqui você vai poder fazer isso e muito mais. Ele é um jogo de ação e mundo aberto online em estilo GTA. Nele você vai poder fazer missões com seus amigos ou talvez dar aquele rolê pela cidade. Ou pode também apostar corrida com aquele seu amigo que acha que é o Toretto do Velozes Furiosos. Você pode também fazer várias missões pra ganhar dinheiro, mas sempre que optar em fazer atividades criminosas, a polícia vai ficar na sua cola. Então talvez seja bom você sempre fazer amigos pelo jogo usando o chat de voz, pra dar bastante trabalho pra polícia não acabar atrás das graves. E esse foi nosso vídeo, o link pra baixar os jogos dessa lista vai estar no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele tapo no like. E se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como este. Comenta aí embaixo pra eu saber qual o jogo da lista você mais gostou. E até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho